Hoje no Conquista e Resultados vou trazer para vocês a famosa 50mm, a lente 50mm f1.8 STM da Canon. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre interfaces de áudio, falo sobre câmeras, dou dica e faço tutoriais sobre fotografias, produção de vídeo e produção de áudio. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, deixa seu like, que tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados, perfeito? Muito bem, muita gente aí que comprou a sua primeira DSLR da Canon, especialmente a Canon SL2, que eu tenho falado bastante aqui no canal, me pergunta, qual a primeira lente que eu devo comprar para melhorar aí a minha fotografia? A minha resposta, assim como a resposta de mais de 90% aí dos fotógrafos, das pessoas que têm câmeras digitais, é que você compre a lente 50mm da Canon, que é uma lente com abertura máxima de f1.8. Então nesse vídeo nós vamos fazer um review dessa lente fantástica, falando principalmente do que vem na caixa, apresentando a qualidade construtiva dessa lente, depois nós vamos situar em que categoria ela se enquadra, em seguida vamos falar dos principais usos que você pode fazer dessa lente 50mm, e por fim, as grandes vantagens que essa lente tem e que a fazem ser bastante procurada aí por muita gente. Vamos lá então começar mostrando o que vem aqui nessa caixa. Muito bem, dando início então aqui ao nosso unboxing, ou seja, o que nós temos dentro da caixa, aqui dentro você vai ter o certificado de garantia, em português da Canon, 12 meses, algumas instruções aí para que você possa trabalhar com lentes intercambiáveis da Canon, abrindo aqui e como sempre a gente costuma encontrar, nós temos a lente que ela vem embalada num plástico de bolha, e tem essa pequena embalagem aqui, que por fim apresenta ela. Lá dentro da caixa não tem mais nada. Vamos ver então a lente. Essa lente apresenta uma boa qualidade construtiva. Apesar dela ter o corpo composto em polietileno, ou seja, plástico, ela apresenta algumas características bem legais aí de lentes prime, como por exemplo o mount, que é metálico. Ela tem também um anel de foco, que é de boa qualidade, é bem suave aqui no manuseio, e ela possui a chave para você alternar entre o foco manual e o foco automático. Essa lente 50mm, ela possui uma grande abertura aí, que chega até 1.8, abertura máxima, que você pode conferir pela amplitude que você vê, você percebe aqui no conjunto de lentes, que eles são bem abertos, percebe que eles são bem abertos. Passando então a falar da categoria em que essa lente se situa, nós podemos dizer que a lente 50mm é considerada uma lente normal. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a imagem que essa lente está captando aí no sensor da sua câmera é o mais próximo possível ao que o olho humano consegue enxergar em condições normais. Ou seja, a hora que você coloca a sua lente 50mm na sua câmera, basicamente é como se você estivesse olhando com seus próprios olhos. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto de categoria de lente, ou seja, grande ocular, macro, teleobjetiva e lentes normais, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo explicando cada um dos detalhes para você. Perfeito, então. Vamos falar então quais são os principais usos que nós podemos fazer com esta lente. A 50mm também é a lente ideal para você fazer aquele famoso desfoque de fundo. Então se você tem a intenção de fotografar retratos, principalmente ensaios com modelos, newborns e outros tipos de trabalhos que você vai fotografar no estilo retrato, então a 50mm vai ser a sua escolha principal. Para reforçar, ela é uma lente indicada para você fazer fotografias com baixa luz. Por isso então que ela é uma lente bem indicada para fotografias noturnas, à noite, na rua. Perfeito, então. Então vamos resumir os principais benefícios dessa lente 50mm 1.8 STM da Canon. Ela vai ser a lente perfeita para você fotografar em condições em que você tem pouca luz, devido à grande abertura de lente dela que chega até 1.8. Além disso, essa lente vai permitir boa nitidez nas suas fotos, principalmente se você for utilizar aberturas de duas ou três paradas acima do 1.8, ou seja, em 2.8, em 3.5 e em 4.0. Ela vai ser a lente perfeita para você obter aquele desfoque bem forte no fundo, o que vai dar um ar bem profissional para as suas fotografias. Além disso, ela é uma lente de tamanho reduzido, peso baixo, o que vai ser bacana e que não vai cansar você na hora de fazer as suas produções. Um outro ponto forte dessa lente aqui é que ela tem um bom conjunto óptico e com isso as distorções nas suas fotos vão ser bem menores. Uma outra característica bem interessante dessa lente é que ela tem um motor STM, ou seja, é aquele motor silencioso que quando a lente precisa se movimentar na sua câmera para fazer o foco, ela não faz aquele barulhão do tipo que você vê em algumas lentes mais antigas. Além de toda a versatilidade que essa lente 50mm tem, essa lente também é uma lente de preço acessível. Aqui no mercado brasileiro ela está custando em torno de R$ 600 a R$ 700. Eu comprei essa aqui na loja oficial da Canon do Brasil e paguei apenas R$ 594 com garantia de dois anos. Muito bem então, agora depois de visto todas essas vantagens, todos esses benefícios da lente 50mm, vamos ver algumas das suas desvantagens. A primeira desvantagem da lente 50mm é que ela não é uma lente estabilizada, ou seja, ela é uma lente que não possui nem estabilização ótica e muito menos estabilização digital. Uma outra desvantagem dessa lente é que por ser uma lente de 50mm, e se você for utilizar em câmeras com sensor APS-C, ou seja, sensores cropados, ela vai ter uma equivalência de 80mm. Isso quer dizer o quê? Toda vez que você for fotografar ou fazer uma filmagem, a tendência da imagem é ficar cropada, ou seja, ficar muito próximo do seu assunto, do seu objeto. Isso vai requerer que você se mantenha a uma distância considerável do seu assunto que você quer fotografar ou da pessoa que você quer filmar. Por exemplo, agora você está me vendo aí com a lente 24mm f2.8 da Canon. Muito bem, essa aqui é a lente 50mm, colocada aí na minha Canon SL2, e na mesma posição que estava a lente 24mm. Você pode perceber que tem bastante desfoque de fundo, mas houve assim o crop, ou seja, ficou como se tivesse dado um zoom aqui no meu rosto. E é por isso mesmo que quando você está filmando com a 50mm, se você estiver sozinho, você vai ter uma certa dificuldade, porque você vai ter que colocar a câmera mais distante de você, e com isso, se você tiver que fazer algum ajuste na sua câmera, você não vai estar com ela tão próxima, e você não vai conseguir fazer ajuste como eu faço aqui, que está na altura de um braço meu, onde eu posso tocar aqui no visor LCD da minha Canon SL2, e alterar alguma configuração se eu precisar. Uma terceira desvantagem da lente 50mm, é que apesar dela ter a abertura máxima de 1.8, esta abertura, em situações de boa iluminação, pode vir a atrapalhar na nitidez das suas fotografias, ou até mesmo nas suas filmagens. Isso porque a abertura de 1.8 vai diminuir a profundidade de campo, e qualquer movimento do seu assunto, ou até mesmo o movimento de você com a câmera, pode levar você a obter fotos fora de foco. Então está aí o review da lente da Canon 50mm 1.8 STM, a famosa cinquentinha. A pergunta que eu deixo para você é a seguinte, você pretende ter uma lente dessa? Se você quer ter uma lente 50mm, deixa aí nos comentários, fale o que você achou também sobre esse review, para a gente poder interagir com vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, e de baixar o material gratuito do Conquista Resultados, que está aqui na capa do canal, ou na descrição. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, muito obrigado!